O sentimento de revolta e pedidos por justiça marcaram o enterro do Gabriel Lima dos Santos, um menino de 12 anos que morreu durante a operação policial no bairro Cidade Nova, em Iranduba, na última terça-feira. O adolescente foi encontrado pelo corpo de bombeiros embaixo de uma palafita na última quarta-feira. O menino foi alvejado com disparos de arma de fogo. O seu ozanar, avô da vítima, disse que os disparos foram realizados pela polícia e que o padrasto da vítima foi preso injustamente durante a operação. Desejei de vingança, revolta, muita revolta, vingança. Eu queria que esteja justiça porque ele tinha a vida do inocente. Meu gênero também estava preso inocentemente, sustentava a casa. Chegaram atirando no animal, atirando em tudo. Dia seguinte tinha tiroteio. Qual é a pessoa que vai ficar boa na sua casa com o dia seguinte tendo tiroteio? E outro dia dentro da sua própria casa, tu vai esperar. Não vai esperar, tu vai varar água, tu vai ter que... É uma coisa muito absurda. Um menino de 12 anos foi enterrado por volta das 11 horas no cemitério de Iranduba. O titular da 31ª Delegacia Interativa do município não quis falar sobre o caso. Ele disse que a corrigidoria da Secretaria de Segurança Pública está apurando a ocorrência. A Elisandra, que é vizinha dos familiares, se compadeceu com a mãe do menino e também se juntou ao protesto. Uma criança dessa estava dentro da sua casa, não estava na rua. Eles arrombaram a casa dela para fazer isso com uma criança. Então, ela está sentindo muito pela dor de um filho. Isso não foi um bicho, isso foi um ser humano que ela perdeu. Uma criança, né? Porque que tem toda a cor pela vida. Ele jogava futebol, ele... Tantos coleguinhas dele estão tudo aí homenageando ele. O que fizeram isso com ele? Isso... A gente quer, pelo menos, justiça. O que fizeram isso com ele? O padrasto dele está lá preso. Então, a gente quer justiça que ele é um bananeiro. Ele não é um bandido. Ele não é isso, ele é aquilo. Ele é um pai de família. Agora ele está preso. Cadê a justiça brasileira? Cadê o Ministério Público? Cadê o senhor governador, que não aparece? Cadê? Ele tinha três crianças. Ele tinha três crianças. Agora só tem duas. Uma os policiais levaram. Uma os policiais levaram. Agora só tem duas. Olha a criança do meu cunhado, pequena. Filha dele. Pequena. Precisa do pai. Desaparada. Agora só tem do pai. Não tem o pai para dar força para a mãe. E nem para a filha, nem para o Thiago, que está pequeno. No dia em que o corpo foi encontrado, a família fez um vídeo mostrando as perfurações no corpo do jovem. As imagens mostram pelo menos cinco disparos. Uma necrópsia teria justificado que as marcas são de entrada e saída dos tiros. Em nota, a polícia civil informou que a família do adolescente não compareceu na unidade policial para pegar a requisição do exame de necrópsia do corpo e que, portanto, o delegado não confirma qualquer recebimento de laudo da parte do Instituto Médico Legal referente a este caso. E aí